As plantas de Goiânia e região metropolitana em perigo estão sendo acometidas por uma praga difícil de combater. Em Aparecida de Goiânia, no Garavelo, dois homens foram flagrados por um circuito de segurança furtando uma espécie na calçada de uma moradora. Eles atuam como formigas na calada da madrugada. Deixam apenas o arame usado para sustentar a planta ornamental. É muita cara de pau. Em Goiânia, no Capuava, uma idosa age em plena luz do dia. Ela descarta a planta com terra e tudo para furtar um vaso. Quase uma hora depois, retorna ao local. Observa o movimento da rua, dá aquela disfarçada e põe as mãos no outro vaso, mas não consegue levar por causa do peso. Volta no dia seguinte com um carrinho de mão. Despeja novamente o conteúdo do vaso, que havia sido replantado pela dona, e leva ele embora. Deixa para trás o vegetal e o bril. O vaso que me deu foi minha sogra e agora ela deu AVC, ela está acamada, né? Então eu achei muito desaforo. O povo pensou assim, ah, é só um vaso. Não é um vaso, era o vaso que era dela muitos anos que ela me deu. Os moradores do Capuava estão com um olho nas plantas e outro no ladrão. Na mesma rua da Angélica, encontramos um mini jardim protegido com duas cercas, uma por cima da outra. E se tem cerca, é porque tem história. E esse outro vizinho, que queria enfeitar a porta de casa com essas rosas do deserto lindonas, mas já viu que não pode. Minha mãe tem aquelas plantinhas que é um xodó dela, que ganhou da minha tia, que mora em Rondônia, e ela não põe na rua aqui justamente com medo do pessoal pegar as plantinhas. Está uma loucura aqui. Fiquei sabendo aí, né? Que pegaram a plantinha da vizinha ali, então ela estava com o projeto de fazer um jardim aqui na porta da casa dela e abortou a missão. Você conhece os chamados pais de plantas? São os Zés e Marias que não podem ver uma florzinha que já querem tirar foto. E ficam coçando os dedos para levar para casa. Aí eles compram ou pedem para o dono uma mudinha. É o jeito certo de encher a casa de verde. Furtar, jamais! Conforme o artigo 49 da Lei de Crimes Ambientais, furtar muda de planta é crime. Pode resultar em até um ano de prisão. Não pensou no significado, assim, tanto sentimental para mim, como das minhas plantas, que ela não queria as plantas, ela jogou e jogou a terra em cima. Elas estão todas aqui mortas, todas tentando reviver elas, mas ela não vai reviver. Entendeu? Ela não pensou, né? Ela só pensou nela. E a minha sogra doente, o vaso dela, era o último vaso, que assim, cada um pegou um e eu como noro, ela me deu um. Então, eu acho para mim, ela, quem rouba um vaso, rouba a casa, rouba uma moto, rouba qualquer coisa. Para mim, ladrão é ladrão.